Portugal guarda consigo diversas belezas, seja da janela do avião ou vendo através das torres dos castelos, dá pra ter dimensão das paisagens que o país reserva. E é pra lá que Maria Abadia se prepara pra ir. Mas calma, os pastéis Belém vão ficar pra uma outra oportunidade. A diarista de 55 anos, é atleta master de skyrunning. Traduzindo, ela é corredora de montanhas. Há 10 anos praticando este esporte, Abadia foi classificada pela Federação Brasileira pra disputar o campeonato mundial que acontece em abril, na cidade de Volzela, em Portugal. Tem 10 anos que eu tô correndo e agora eu passei na seletiva em Espírito Santo e vou pra Portugal. Uma amiga me levou pra conhecer a terra. Aí eu me apaixonei e até hoje tô. E vai correndo pelas montanhas afora? Sim, vou correndo pelas montanhas afora. Você esperava a classificação? Não, eu não esperava porque lá é muito difícil. As montanhas lá é muito puxada, muito pesada. Mas assim, deu tudo certo. Fui, fiz o meu melhor, o que eu podia fazer e pronto. Corridas de montanhas são famosas na Europa. Uma das provas de montanhas mais tradicionais é a 50K de Pico de Veleda, disputada na Espanha. A modalidade que Maria vai disputar é acima de 2 mil metros, cerca de 6.600 pés, onde a inclinação mínima é de 6% sobre a distância total e pelo menos 5% tem uma inclinação de 30% ou mais. Nós vamos chegar no dia 8, né? E a minha competição vai ser dia 15 e nós vamos correr pra conhecer o percurso, pra conhecer um pouco das montanhas e conhecer um pouco lá de Portugal. Eu vou correr 37 quilômetros com altimetria de 2.400 metros. E vamos lá, né? O segredo é técnica e ter cabeça firme, né? Mente, vai e pronto, nem olha pra trás. Bom, eu sou de BH e em BH tem um morro pra cada morador da cidade. Por isso é fácil criar força nas pernas e subir os morros de Belo Horizonte. Mas Uberlândia, Maria, não tem morro. Como é que você faz pra treinar, já que você sobe montanhas por aí? Então, eu treino muito no Cruzeiro do Peixoto, Martinez, né? Serrinha, Bocânia. E no meu caso, é mais a resistência, não é velocidade. Você tem que ter mais resistência, você tem que suportar mais dor, chuva, sol e ir pra ir embora, né? É isso que você tem que fazer. E cabeça, a mente é essencial. Então tem diferença em correr no asfalto aqui no Parque do Sabiá e correr nas montanhas? Sim, tem muita diferença, porque lá é mais a resistência, força, muita força. E aqui é mais a velocidade. Então, pro mineiro que gosta de montanhas, se quiser caminhar lá, tem que mudar um pouco a rota aqui de treino? Tem que mudar a rota de treino, porque tem que buscar mais subidas, montanha, terra, morro, porque reta não dá pra nada. Além de treinar em locais externos, Maria também se dedica na academia. O treino dela é sagrado na rotina. Eu treino todos os dias, né? Todos os dias eu treino de manhã cedo, quando não dá pra eu treinar de manhã cedo, eu treino depois do almoço. Ou seja, não depois do almoço, eu treino à tarde, né? Depois que eu chego do meu trabalho. Mas todos os dias eu tô firme e forte. A Badia está correndo, agora contra o tempo. Pra conseguir apoio financeiro, ela criou uma vaquinha na internet para arrecadar o valor. Eu preciso arrecadar 20 mil reais, porque tem minhas despesas da passagem, né? Estadias, alimentação. Então, se alguém puder me ajudar, né? Eu tô aqui de braço aberto pra receber. Ora, pois. O esporte move montanhas. Ou melhor, se move nas montanhas. É mais do que uma atividade física. É qualidade de vida. A Badia é apaixonada pelo que faz. Cada corrida proporciona a ela desbravar novas paisagens. Eu me encontrei nas montanhas, me encontrei na terra, né? Porque, às vezes, a gente tem que procurar algo pra preencher a nossa vida, né? E a terra, a montanha, a corrida trei, me ajudou. Então, por isso que eu sou apaixonada por montanha.